A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha? É isso aí. Oh, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E aí E aí E aí Peace, cara, está ansioso para o próximo vídeo. O cara está fazendo isso. Eu te vi, não vou voltar. Eu vou mostrar pra que você se passe. E como eu estou conseguindo falar? Não posso sair. Não posso falar. Eu não vou chegar. Não vou meu coração. . . . . . . . sim, não dá para mim agora você vai vir aqui vamos ver que eu vou abrir aqui vamos lá e o cara que vamos ver vamos lá vou abrir aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pra cá mas a gente não pode usar isso não dá pra lá não dá pra cá não dá pra cá Vou pegar aqui então Vá base na primeira linha Nesse nosso primeiro linha Ele está na câmera Ele está usando uma câmera Ele está usando balana Ok, pronto? Nós nos maestros de microfone Certo? O que é? Ok, pronto? Deixando-se 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 . . . . . . . Não vai, não vai. Não vai, não vai. No parte da câmera está saindo. Não vai, não vai. Agora vai. Quem está aqui? Eu costumo. Pode, ela vai. Não vai, não vai. Apara que está aqui, você está aqui? Enquanto uma questão que eu pouco. Isso aí também. Você é o pessoal que acontece. Iis. Eu estou falando isso aí. Tchau, eu estou falando isso aí. Ok, vamos rolando O que é? O que é que eu estou fazendo? Não, não é? Você é o mesmo? Não, não é? Você é o mesmo? Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? Estou dando certo. Estou indo a ponto. Eu estou falando agora. Estou falando agora. Estounonado, estou fazendo isso. A farei 입니다. Está muito bom? Estou dando certo. Não, não é? Pelo de campo. Sim, peguei. Pelo da câmera, de em mim. Sim. Também item, decimais, Olha quinta, olha. Atei, queimbe. É isso aí? É, é isso aí. Você acha que se derrubou? Sim. Climbing aqui, você não vai. Sim, isso aí? Ok, você está listo? Sim. Ah, a última chique. Agora a gente não está começando. Vamos lá. A última chique. Agora a gente não está começando. Não tem fiquinha de me. Não tem fiquinha de me. É um pequeno. Sim. O que é? Sim, sim. Estou bem? Sim, sim. Sim Estou bem. Estou bem, eu estou bem. Estou bem, estou bem. Estou bem. Estou bem se você, eu estou bem de me ouvir. Um pouco de estudo. esse curso eu faço a gente se inscreva no canal não se inscreva no canal não se inscreva no canal não se inscreva no canal já queira esqueça já já não é? já a gente uma das e eu eu Sim, sim. Meu Deus né por cima. Si meu Deus é pra ver. Quanto é? Não, não é o Deus. Quanto sim. Não, 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 não. Vai em si. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim! Sim, sim. Sim, sim, sim. O cara do que? É o cara do que? O cara do que? O cara do que você senta? Sim, sim. Ok, sim, sim. O cara do que você está? É que você está fazendo um barulho normal. A gente está fazendo um barulho normal. A gente está ficando atrás. A gente vê que ele está fazendo uma olhada. Isso está ficando semelhanha? Sim, mas agora você está colocando o microfone. Está colocando a câmera para o microfone. A câmera está colocando uma câmera no que está colocando um microfone. O microfone está colocando um microfone. Certo, não? Está colocando um microfone. Eu, você está colocando aqui. Por favor? Ficando. Está a mesma coisa. Tive a hora de ver, olha só, o meu é, o meu é, o meu é que me deu a desce. Não, não, não. Sim, ainda está. Agora, você está. Não, 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 não. Agora, olha só, olha só. É só eu. Chora. Eu acho que a gente estoura e aí. Eu acho que eu tô aqui. Vamos ver os dois. Eu quero ver os dois. Eu acho que eu tenho aqui. Eu não vou ver o outro. Ah, eu vou passar por aqui. Ais, eu vou passar por aqui. um take olha a lente da tendência ok, tudo bem já, isso é difícil olha tudo bem eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu estou ready southp acomodando mas eu estou legal eu estou a escantar zona olha só o gabio Sim, vamos lá. Como ontem uma mic, se colocam o microfone para a câmera. O que você tem? Você está ali no caro a câmera de dire phóxia. Hamos conhecido. Acho que é isso . A gente do que esteja com o leitor de a gente. Já está aqui vendo ai embaixo do restaurador. Já está aqui. O que temos de fazer? Sevar aqui, se o que está aí. É um momento que não pode ser A gente não vai ficar com a música Ah, ok, tá bom Um, dois, três Posto o vídeo Não vou fazer isso Eu vou fazer um vídeo Começando! Jovem! Começando! Jovem! É, é, é É. Você está fazendo isso Jovem a câmera É, eu vou filmar É, sim É, eu vou fazer isso Jovem a câmera Jovem a câmera Jovem a câmera Eu vou virar aqui Não é um sorriso? Sim, não é um sorriso? Manacinho? Sim Você não é um sorriso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado. Obrigado.